Aplausos O grande Senhor é terra, céu e o mar deve irão começar O poder, sua vinda está A grande festa está preparada Aguardo confiante sua chegada A grande surpresa para todos será O dia que Jesus voltar O poder, grande glória será Eu não vou não, irei duvidar Tenho apenas certeza que um dia o rei voltará Não vou não, para tu ficar É todo o tempo me certificar Para poder e morar Estamos preparados para morar com o nosso Deus Estamos aguardando este dia Agora mesmo se viesse um grande Salvador Será que você com ele subiria? Atentamente preparados a qualquer momento em que o Senhor O Senhor Atentamente preparados a qualquer momento em que o Senhor Veio Jesus Em toda luz e toda glória É pro Senhor Jesus que não está com o Senhor É toda honra pra Ele É toda glória pra Ele É tudo o que é o Senhor Casa que foi prometida a mim Morada do Deus vivo, Elohim Eu chagarei Eu chagarei a domar e grandes senhores Terra, céu e o mar Breve irão contemplar O poder, grande glória será Eu não vou não, irei duvidar Tenho apenas certeza que um dia o rei voltará Eu não vou não, irei duvidar Eu não vou não, irei duvidar Tenho apenas certeza que um dia o rei voltará Eu não vou não, irei duvidar Estamos preparados para morar com o nosso Deus Estamos aguardando este dia Agora mesmo se viesse um grande Salvador Será que você com Ele somberia? Atentamente o meu barou A qual que é o momento do Senhor? Atentamente o meu talão Atentamente o meu talão Eu mangio Atentamente o meu talão Atentamente o seu poder Abertamente preparados a qualquer momento vem o Senhor Abertamente preparados a qualquer momento vem o Senhor Vem Senhor, vem a neste lugar Abertamente preparados a qualquer momento vem o Senhor O Senhor O Senhor Aleluia, vamos abençoar o Senhor Abertamente preparados a qualquer momento vem o Senhor Abertamente preparados a qualquer momento vem o Senhor E o único dono da festa já está neste lugar A morte não é pra mim Agora não é pra mim Eu sou apenas um servo do Senhor, adorador E se não fosse para o Senhor que me ajudou a vencer tantas batalhas Mas eu não sairia aqui Então vamos adorar muito a mente a Ele Porque eu estou aqui pra adorar a Ele Adorei pra Ele um peixe ser lindo Aleluia! Aleluia! Oh! Não sou CLOSEAA! Se você servisse a Deus como tú serve o teu patal Já estaria com muitas honras do seu galatão O contrato de emprego é passageiro E o lugar é pro céu Não troque o lugar de Deus Pois um pedaço de papel Se você ser fixado, o mundo serve teu patrão Traz a linha por muitas honras do seu galatão O contrato de emprego é passageiro E o lugar é pro céu Não troque o lugar de Deus Pois um pedaço de papel Se você ser fixado, o mundo serve teu patrão Já estaria com muitas honras do seu galatão O contrato de emprego é passageiro E não vai pro céu Não troque o lugar de Deus Pois um pedaço de papel Se o patrão te chama Você diz eu já vou Se o patrão te incomoda Você me interessou Se o patrão me para Você diz eu embeio Se o patrão me pede Você vai fazendo Se o patrão te chama Você se adora com ele Com comida vaga Com prafeita todo mês Você me falaria Com a sua esposa Que mudaria Com a sua esposa Eu não sou só Você me olhou Se o patrão te incomoda Você me interessou Se o patrão me pede Você diz eu embeio Se o patrão te pede Você vai fazendo Se o patrão te chama Se a hora com ele Com comida vaga Com prafeita todo mês Você me falaria Com a sua esposa Se mudaria Com a sua esposa Que mudaria Mas se você sempre sabe Com o mundo é Com o teu patrão Ei, adorei O Senhor já está Fazendo milagres Aqui nessa noite Ele vai fazer milagres Eu vou tanto de Embeio Eu vou fazer E não vai pro céu Não tô aqui No lugar de Deus Como verá Se o patrão Mas se você sempre sabe Com o mundo é Com o teu patrão Já estarei Com muitas ondas Do seu caravão O seu patrão O seu patrão De emprego É uma santa Que não vai pro céu Não tô aqui O lugar de Deus Por um pedaço De papel Mas se Deus te chama Você te espera aí Se ele te voou Tu não quer ouvir Se ele não te abençoa Você rebana Se ele pede Um idaque Você paga De bacana Deus te chama E a mulher é com ele Com felicidade eterna Sem princesa Deus fez o convite E você não quer Então vai te conviver Que eu te dou Não é Assim Deus te chama Você te espera aí Se ele te convoc Tu não quer ouvir Se ele não te abençoa Você rebana Se ele pede Um idaque Você paga De bacana Deus te chama Para morar por ele Com felicidade eterna Se ele pede Deus fez o convite E você não quer Então vai te conviver Que vem de todo Eu Estaria por muitas honras O seu galacão Com o contrato de emprego E eu Passageiro E o quê? Do céu No corpo e o braço de Deus Foi o braço de Babel Mas se você sempre sanguei O corpo do céu é o seu patrão Já estaria como um caos honrado Seu paladão O corpo de imprensa Conseguei o braço de Babel No corpo e o braço de Deus Foi o braço de Babel Adorei essa noite Ele está aqui O Senhor está aqui Vamos abraço Olha Deus Eu sinto a prejuíza de Deus Eu não sei como é que você entrou aqui Mas eu sei que se você entrou Para adorar a Deus Você vai receber a sua bênção Eu quero falar com o Senhor Este CD O CD jurídico de um vencedor O CD Nunca antes de eu começar a gravar Eu já sonhava com ele E por isso mesmo Eu já passava muitas lutas Foram muitas afrontas E uma delas Me machucou muito Que foi mal representada Maldita E por isso eu não faço Desistir Por isso a tristeza veio Fiquei enche de triste Mas em cima Como ela é feia Olha e me honrou Minha bem Eu continuei Eu continuei A acreditar no meu sono E se hoje está se realizando Não é porque eu sou bom não Mas é porque foi muitas lutas de choro para nós Muitas lutas mal dormidas Muitos dias tristes Que a gente não tinha uma palavra de alguém para dizer Continuando Só de Deus Realmente Só Deus sabe Para chegar até aqui Porque é encantado O que a gente passa É tão espinhoso Que você não tem ideia Só quem passa realmente Sente na pele A dor Das lutas Das dificuldades Realmente não foi fácil Eu estou aqui toda vez No nome do Senhor Jesus Eu estou dizendo isso Para você entender Que eu não sou merecedor Mas é Deus que é merecedor Porque foi Ele que foi fiel Para entrar sempre Foi Ele que foi fiel Ele é fiel Para te abençoar Ele é fiel E em todo o tempo Ele nos faz mais que vencedores Por isso eu vou louvar o Senhor No número 3 Que é uma posição muito especial Para mim Que se for de tudo Quando Ele decide Quando Ele decide Para mim Para Ele É o que está decidido Não tem o recílio Que se coloque na frente Não tem mal Não tem barreira Não tem levante Não tem obra contrária É Deus Porque o Senhor é fiel É Deus Mas ela vai dar uma honra Com o coração Eu vou louvar o Senhor Vamos adorar o Senhor Aleluia Quando as vezes te vi Caminhando sem chão Parecendo que o mundo te salvou Desacreditado até mesmo de sua salvação Por motivos que não tem explicação Está desprezado pela sociedade, irmão Não vê luz em seu caminho Um amigo que possa te ajudar Eu lhe trago uma boa notícia O Senhor que tudo faz Está neste lugar Falta pouco Essa tua prova vai passar Deixo que sua salvação na ficha Chegou aqui o dono da festa E vai avalar a terra O milagre vai acontecer É hoje Quando ele decide Ninguém pode perder Quando ele decide Fazer o milagre Quando ele decide Move terra e céu Quando ele decide Todo certo e fiel Muda a hora Muda o clima Muda a história De uma vida Traz a cura e liberta o cativo Esse é o mistério Esse é o mistério Esse é o mistério Que Deus tem contigo, irmão Falta o gigante cair É nessa noite Quando o gigante vai cair por terra Quando ele decide Quando ele decide Ninguém pode perder Quando ele decide Fazer o milagre Quando ele decide Move terra e céu Quando ele decide Pouco, servo, fiel Muda a hora Muda o clima Muda a história De uma vida Traz a cura e liberta o cativo Esse é o mistério Que Deus tem contigo, irmão Falta o gigante cair Ninguém pode parar O agir de Deus Ninguém pode impedir O agir de Deus Ninguém vai agarrar O que Deus sonhou Pra você Eu penso Outra você tá sonhado Tá decretado Porque é o que eu Rola a ponta Grava-ta-ca Curiante E fica no nome do Senhor Jesus Ele tá passeando aqui Ele é fiel Falta o agosto Essa tua prova vai passar Encheu-me suas lágrimas Que já Chegou aqui o dono da festa Que vai apagar a terra O milagre vai acontecer Porque ele é fiel Mando ele decide Ninguém pode perder Mando ele decide Fazer pelo dever Mando ele decide Move terra e céu Mando ele decide Pôr um servo fiel Muda a hora Muda o clima Muda a história De uma vida Traz a cura e liberta o cativo Esse é o mistério Que Deus tem contigo, irmão Mas o gigante Essa noite É o que eu Porque ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Quando ele decide Move terra e céu Quando ele decide Pôr um servo fiel Muda a hora Muda o clima Muda a história De uma vida Traz a cura e liberta o cativo Esse é o mistério Que Deus tem contigo Não, mas o gigante Mas o gigante Cair Ninguém pode parar O agir de Deus Ninguém pode impedir O agir de Deus Ninguém pode impedir O agir de Deus Meu sonho Pra você Ninguém pode parar Ninguém, ninguém, ninguém Pra você Deixa, vem Pra você E quem pode mudar O agir de Deus Se quem Ninguém pode parar quando ele decide sobre esse brilho, aleluia.